Olá galera inscrita no canal Caligrafia DS, hoje uma aula muito diferenciada nós vamos ensinar a melhor forma para você ensinar uma criança a conhecer os números olha só que interessante, como é que eu fiz? você pode observar que cada número de 1 até 10, ele tem a quantidade de cor que o número representa então, normalmente quando a criança está aprendendo a ler, que ela está sendo alfabetizada está aprendendo a conhecer os números, ela primeiro aprende a contar ela aprende a contar até 10 e depois ela vai aprender a conhecer os números e às vezes esse processo de conhecer o símbolo, o número demora muito tempo então por isso eu procurei essa técnica para ajudar os colegas professores que tentam ensinar os números para os seus alunos olha só que interessante, em menos de uma semana a Agatha e o Lázaro, que não conheciam ainda os números, aprenderam os números então vamos lá, Agatha, me diz que número é isso aqui, contando as cores Agatha, vai lá 1, 2, 3 que número é isso aí Agatha? 3 o 3, muito bem, então se eu mostrar já para a Agatha o número 3, sem ser com as cores ela já vai saber, que número é isso aqui Agatha? 3 o Lázaro também, Lázaro, que número é isso aqui Lázaro? conta aí para mim ver 1, 2, 3, 4, 5 que número é isso aí? 5 portanto o Lázaro já sabe que esse número aqui é o 5 porque ele aprendeu contando as cores, porque eles já sabiam contar até 10 então estava precisando só aprender e contar os símbolos conhecer o símbolo melhor então você pode observar que até o número 10 aqui, eu procurei deixar as cores relacionadas a quantidade de cores, então foi muito fácil, foi a maneira mais prática que eu já encontrei para ensinar as crianças a conhecer, a memorizar os números, o símbolo mesmo, tá ok? então pessoal, era uma aula bem diferenciada do que a gente costuma fazer mas que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente até você que quer ensinar o seu filho a conhecer os números ele com 3, 4, 5 anos de idade vai facilitar muito com essa técnica, viu? então era isso, era só para ajudar os colegas professores você pai e mãe, você que quer ensinar o seu irmão a conhecer os números esta é a maneira mais prática e mais simples que eu encontrei valeu, curte, dá um like para a gente aí se inscreve e até o próximo